Até o dia 28 de maio você pode conferir no Sesc Santos a Mostra Geografias Nosso Lugar é Caminho. São obras que trazem diversos olhares de artistas sobre a cidade. A exposição reúne os olhares de seis artistas brasileiros e uma portuguesa. São obras que retratam a cidade de Santos e a relação do homem com o meio ambiente. Esculturas em gesso que lembram conchas. Plantas de várias espécies onde os vasos são feitos de argila e cimento. É um projeto muito especial porque ele cria obras inéditas a partir da imersão desses artistas aqui no território de Santos. Então durante os meses de novembro de 2016 até fevereiro desse ano, eles fizeram uma série de encontros junto com o Sesc e abertos para o público em vários lugares significativos de Santos. Então a gente foi para o Centro Histórico, Ilha de Ana, Morro da Nova Cintra, Morro José Menino e até um giro náutico pela Ilha de São Vicente para olhar esses lugares a partir das poéticas singulares de cada artista e a partir disso criar obras especiais que estão agora no Sesc Santos e podem ser conferidas pelos visitantes. Renato Leal é um dos artistas que participam da exposição. O arquiteto Santista voltou à cidade e criou três obras que destacam a presença da água. Uma escultura no chão feita de ferro, a segunda chamada onda com vinil adesivo recortado em vários círculos, a terceira é essa tela chamada Entre o Mar e a Montanha Existe um Lugar. Essa tela foi feita com hexágonos, que é uma forma geométrica, mas eu não tenho aquela preocupação de fazer uma geometria exata, é uma geometria feita com a mão, é um desenho feito à mão, ele é bem solto, bem livre, eu assumo os erros e tudo porque acredito que esses erros também existem, a gente tem uma percepção de que tudo é perfeito, mas na verdade dentro dessa perfeição existem várias variações e erros. Esse é um fragmento de oceano, o título da obra, e é um movimento de mar com pequenas ondinhas, que lembra também um pouco montanha, as pessoas acabam fazendo essa relação com montanha, mas na minha concepção foi pensando um pedaço de oceano mesmo. José Ailton se interessou por esse painel, que passava diversas imagens do Centro Histórico de Santos. Esses espaços aqui, eles nos remetem à infância, eu que vivi no Centro de Santos, Então, esses casarões, quando eu passava, eu era menor, eles ainda existiam. As pessoas também podem conferir um vídeo com as cinco expedições realizadas pelos artistas, que serviram como inspiração para criar as obras. Além do público que frequenta o Sesc no dia a dia, nós estamos abertos para receber grupos, então nós temos uma equipe de educadores que fazem visitas mediadas. Então, se alguma escola, instituição, qualquer grupo queira visitar, é só escrever para a gente no e-mail agendamento.santos.sescsp.org.br e a gente combina um horário. A exposição Geografias Nosso Lugar é Caminho acontece de graça até o dia 28 de maio, de terça a sexta, das 10 da manhã até as 9 e meia da noite, aos sábados, domingos e feriados até as 6 e meia da noite. O Sesc fica na Rua Conselheiro Ribas, número 136, na Aparecida, em Santos. Obrigado. 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 E aí